Balanço de branco. Agora melhorou. Vamos descobrir qual a diferença do balanço de branco na fotografia e no vídeo e por que você tem que se preocupar com ele no vídeo e talvez nem tanto na fotografia. Vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, vocês devem se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Hoje eu quero falar sobre o balanço de branco e qual a diferença na fotografia e na videografia. Na fotografia é bem mais simples de ignorar o balanço de branco. Por que? Na fotografia, a imagem que vocês capturam em RAW ou JPEG mesmo, vocês conseguem hoje, eu por exemplo, no 80D, até 14 bits de informação por pixel. O que significa isso? Que depois na pós-produção vocês podem facilmente alterar a cor desses pixels. Ou seja, mudar o balanço de branco, além de outras coisas como as cores, a tonalidade, a exposição, a luminância, a nitidez e tantos outros fatores dentro da fotografia. Já no vídeo, por exemplo, a 80D que eu tenho, grava apenas em 8 bits de informação por pixel, ou seja, bem menos. Tudo que eu conseguir gravar exatamente na exposição mais adequada, na configuração de cor mais adequada, melhor depois para trabalhar na pós-produção ou mesmo para a imagem se vocês forem utilizar ela final direto da câmera. Eu, por exemplo, tento utilizar um padrão de imagem mais flat, que a gente chama, ou seja, com poucas cores para ter uma gama de cores maior para mim trabalhar na pós-produção. Então, com o padrão de cor que vocês conseguem ver agora, que sai da imagem que eu tenho na câmera, eu consigo facilmente ajustar os níveis de cores e deixar a tonalidade como eu quero. E o balanço de branco? O balanço de branco vai influenciar, obviamente, também na qualidade da imagem de vocês. Quando que vocês têm que configurar o balanço de branco? Quando vocês estão mudando de iluminação onde vocês estão fazendo a gravação dos vídeos. Então, se vocês forem gravar no sol, vocês têm que utilizar o balanço de branco para essa situação debaixo do sol. Se vocês forem gravar na sombra, então coloque o balanço de branco na sombra. Se vocês estiverem usando uma luz fluorescente, fosforescente, ou uma luz mais amarelada ou azulada, vocês vão ter que ajustar o balanço de branco para adequar a imagem de vocês. Minha recomendação é que vocês nunca, no vídeo, deixem o balanço de branco no automático. Principalmente se vocês estiverem caminhando com a câmera ou estiverem numa situação que a luz pode mudar. Por exemplo, se eu estou gravando num dia nublado, mesmo estando na sombra, conforme a nuvem passa pelo sol e essa nuvem é mais densa ou menos densa, ela vai mudar a incidência de iluminação que vem até você. E isso vai modificar os tons, tanto da sua pele quanto todas as outras cores do ambiente, conforme ocorre essa movimentação da nuvem e a gravação da sua imagem. Então escolha um balanço de branco e se atenham a ele, porque ele vai tornar a imagem de vocês mais padronizada ao longo da gravação e não vai tentar ficar forçando a câmera a tentar ajustar esse balanço de branco conforme muda as condições de luminosidade. Outra situação bastante complicada é utilizar iluminações com tons diferentes. Por exemplo, você deixa uma lâmpada fluorescente ligada, mais uma fosforescente, mais uma incandescente, mais um LED, mais a luz do sol. Tudo isso mistura tons de cores diferentes. Então o ideal para vocês é tentar buscar uma luz com a mesma intensidade, que é o que a gente chama em kelmins. Deixa eu mostrar rapidamente como é que vocês podem fazer isso diretamente na câmera. Bom pessoal, quero mostrar para vocês como é que vocês fazem na 80D, mas as outras máquinas vão ter a sua configuração e o próprio celular também vai ter a sua configuração. É uma questão de vocês procurar para encontrar onde é que vocês fazem o ajuste do balanço de branco. Então aqui na 80D eu tenho várias formas. Eu vou mostrar aqui do Quick Menu, que é esse aqui aqui. E aí eu tenho aqui essa casinha, porque ele já estava configurado para o balanço de branco, para local externo, mas na sombra. Eu tenho algumas várias opções. Obviamente a primeira dela é o automático, onde ele vai definir o balanço de branco que ele quer. Tenho o ambiente luz do dia, que é se eu tivesse no sol. A sombra, nublado, lâmpada de tungstênio, lâmpada fluorescente ou uma lâmpada branca, até mesmo um LED branco. Mas se vocês estiverem com o LED amarelo, essa aqui talvez seja mais indicada. E dependendo da potência do LED, vocês podem até trabalhar com outras configurações. É uma questão de identificar. Se vocês estiverem utilizando o flash, que não é o caso quando vocês fazem vídeo, mas essa é uma luz branca também, então talvez possa ser usada quando vocês têm um LED que dê essa tonalidade. E personalizado. Então vocês vão ajustar o balanço de branco utilizando uma amostra. Vocês tiram, por exemplo, uma fotografia de um pedaço de papel branco e fazem o ajuste por essa folha de papel. E o último, que nem todas as câmeras têm, é em Kelvin, onde a gente define a coloração da cor. Então conforme a gente mexe nisso aqui, ele vai modificando as cores da filmagem conforme a temperatura em Kelvin que a gente coloca. Obviamente maior, mais quente e menor, cores mais frias. Certo? Então ele tem um mínimo de 2500 e vocês veem uma coloração azulada da imagem mesmo através do celular. E se eu colocar no máximo, obviamente uma cor mais quente, que é o 10.000. Então vocês percebem sim mais amarelado, porque é uma cor mais quente. O ideal não é nem o máximo nem o mínimo, mas encontrar uma temperatura de cor no equipamento de vocês que deixa a tonalidade de cor do que vocês enxergam mais próxima do que o olho de vocês percebem. Então é uma questão de fazer os ajustes. Obviamente se vocês não têm isso aqui, vão modificando essas opções até encontrar aquela tonalidade que seja mais agradável para a imagem de vocês, para a filmagem, para o tom do vídeo que vocês queiram fazer. Bom pessoal, a partir de agora, sempre que vocês forem gravar um vídeo, pensem na situação de luz que vocês têm, qual o balanço de branco que vocês têm que utilizar na imagem de vocês, façam o ajuste da câmera e comecem a gravar. Se obviamente acontecer a mudança, por exemplo, vocês estão na sombra, e estão caminhando e passam para o sol, não tem problema. Vocês vão manter aquele ajuste, afinal de contas não tem o que fazer, e na pós-produção vocês vão fazer esses ajustes. Eu vou inclusive deixar aqui do lado um vídeo falando sobre correção de cor, que pode ajudar vocês ainda mais com essa situação de adequar os tons das cores do ambiente de vocês, e mesmo da pessoa que está em frente à câmera. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações, para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. E até o próximo vídeo. Até mais!